Vamos para Tiago capítulo 1, versículo 25, 26 e 27, nós vamos ver três versículos aqui, muito importante, um deles eu já preguei há pouco tempo aqui, mas esse 27, acho que eu nunca preguei na vida, o 27, então o 25 diz assim, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, você quer crescer na vida espiritual, você quer ser vencedor, passe a atentar, prestar atenção, examinar o evangelho que é a lei perfeita da liberdade, é a boa notícia do que Jesus fez por nós, é ali que reside o segredo, não tem outro segredo, não adianta ficar a noite toda, Deus manda poder, manda poder, manda poder, aleluia, aleluia, irmão, isso aí é coisa religiosa, que não vai a parte alguma, o poder já foi enviado, Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho, porquê Paulo? Porque é o poder de Deus, então já mandou o poder, se eu quero poder, eu vou pregar milagre, vou pregar cura, libertação, vou pregar prosperidade, vou pregar as bênçãos de Deus, se eu não quero, eu não vou pregar, mas claro que eu quero, Jesus mandou que eu pregasse a boa notícia, porquê que eu vou pregar a má notícia? Então isso aqui vai preparar você, além de você atentar bem para a lei perfeita da verdade, e nisso perseverar, você tem que perseverar naquilo que chamou a sua atenção, aí fala mais aqui o irmão Tiago, não sendo ouvinte esquecido, muito é, aprendeu, ficou alegre, saiu na porta que esqueceu tudo, ué, você não sabe ficar repetindo a coisa? Eu quando não quero perder uma coisa, uma canção, por exemplo, que Deus me deu, eu fico cantando ela quase 10 minutos, uma vez eu lembro que eu estava chegando em um pedágio, que Deus tinha me dado, e eu liguei para uma pessoa lá, ligando, e alô, alô, e tal, 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 você está anotando? Não, ô caramba, você vai perder? vou cantar de novo aqui, depois vai embora, irmão. Deus me deu a letra e a melodia, e graças a Deus que vocês cantam aí, nem sabem qual que é. aí diz assim, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, senhor, senhora, rapaz, moça, criança, todo mundo tem que fazer a obra de Deus, na sua vida, primeiramente, você só pode tirar o cisco do olho do outro, quando você tirar a trava desse olho, Jesus disse, primeiro tira o cisco, eu preciso mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que ser santo, eu tenho que honrar o meu Deus, eu tenho que ser curado, eu vou fazer isso, e Deus gosta dessa palavra, Jesus que diz, primeiro esquece o cisco no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho, aí você vai enxergar bem para tirar o cisco dele, mas tem que tirar, então primeira coisa você, você tem que ser fazedor da obra, aí termina, este tal será bem-aventurado no seu feito, se alguém cuida ser religioso e não refria a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, o que é religião? A palavra vem do latim, é religar, então você está religado com Deus, eu evito ficar pregando religião, porque a religião tornou-se uma coisa esquisita, a palavra de Deus não é citada, não é crida, não é buscada, e eu estou falando agora até na nossa igreja, tem que pregar a palavra de Deus, hoje, porque é aqui que tem o segredo, não fala de ninguém, não tem problema de lá, eu estou falando aqui, então evite falar, mas a religião é a religação nossa com Deus, e qual é essa religação? Se alguém de vós cuida ser religioso, religado com Deus, e não refria a sua língua, fala tudo que dá, irmão, vamos falar a verdade, o demônio quando quer fazer a gente pecar, errar e falar mal dos outros, mas dá uma vontade de contar para os outros, vai estar amarrado, vou contar coisas, não sou fofoqueiro, você tem que falar isso, tem que repreender você, ah, você está sabendo da última, não quer saber não, há pouco dia eu falei com a irmã, vem falar comigo, por favor, não fala mais essas coisas comigo, eu estou na presença de Deus, quer saber disso, ah, eu tenho que trazer a história dos outros, eu tenho alguma coisa com os outros, eu tenho comigo com Deus, e aí ele me dá a palavra, eu dou e a pessoa recebe, aí se eu entrar, se você entrar, você se desvia completamente, irmão, quem te mandou contar o segredo dos outros? é claro, se é uma coisa séria, você procura o pastor com duas testemunhas, a Bíblia diz, se não tiver as duas, não venha, que a gente não vai ouvir, mas mesmo assim a gente vai pegar, tentar salvar a pessoa, porque o nosso, a nossa missão e proposta é salvar vidas, aí não refria a sua língua, antes engana o seu coração, a religião, a religação dele não funciona, não, nós fomos religados, está certo, mas não estou no sentido religioso, que tornou-se um sentido pejorativo, eu estou falando, quando você é religado, sabe que é, e você vai orar, contou um caso, você sentiu, eu vou abençoar agora você, tá? Você quer a bênção? Então prepare-se que eu vou orar agora, você ora e a pessoa é abençoada, então temos que aprender disso, e não perder as coisas, aí vem o 27, que é a primeira vez que eu vou pregar dessa maneira, a religião pura e imaculada para com Deus, então a religação pura, religação contaminada, não adiantou nada, o homem se está religado, não, em absoluto, não, mas ele é uma pessoa importante, não é mais importante, pode ser mais rico do que o mais pobre, todo mundo tem a mesma importância para Deus, o baixo, o alto, o branco, o negro, o amarelo, o vermelho, qualquer um lá, todo mundo tem a mesma importância, nós temos que encontrar que Deus não nos discrimina, por nada, o homem é igual a mulher, a mulher é igual o homem diante de Deus, não importa se foi a escola, se nunca foi, então a religião pura e imaculada para com Deus é essa, então vamos ver, primeira coisa tem que ser pura, se ela tem algum interesse, excuso, até nesse momento é excuso, ele é um rapaz que está procurando a noiva, aí vai evangelizar, já encanta, não, se arrepreende na hora, estou tratando uma pessoa aqui que precisa de Deus, se for ela, Deus vai mostrar daqui uns anos, eu não quero saber disso agora não, trata com respeito e vice-versa, é a mesma coisa, sabe, eu estou pensando, não estou pensando, não estou pensando coisa nenhuma, você está retentando a pessoa aí, você tem que chegar, respeitar a pessoa e falar sério, desse jeito, porque também além de Cristo, não, além de Cristo não vai ter nada, então pega essa palavra, é a mesma coisa que o casado, olha, se um dia eu ficar viúvo e você ficar, já sabe, você virou homicida, está matando a sua mulher e ela está matando o marido dela, não pode falar isso, nem de longe, vê esse pensamento, se repreende em nome de Jesus, porque tem um demônio atrás para derrubar você, se a religação não for pura, é imaculada, não tiver mancha, tiver alguma mancha, não serve, não é essa de Deus, a religação com Deus tem que ser pura, sem nenhum propósito de enriquecimento ou de prazer sujo, que Deus não quer que você tenha, o seu prazer meu senhor é com aquela que você casou, que levou ao altar, a senhora é com aquela que foi ao altar encontrar seu marido, é ali que vocês tem que resolver a coisa, e buscar a Deus de todo o coração, para não cair, e tem muitos caindo aí, é esta, o que é, visitar os ófios e as viúvas nas suas tripulações, está falando aqui das pessoas mais necessitadas, principalmente naquela época, que as mulheres não estudavam, não tinham oportunidade, imagine, tinha 10 filhos e morreu, o que elas iam fazer? não tinha capacidade de abrir um comércio e tal, uma e outra sobressaía, mas não era ensinada, nem na Bíblia falava o nome das filhas, Jacó parece que só teve de Ná, eu acho que teve muito, ele teve 12 filhos, e eu acho que teve filhas também, mas não falo aqui, Abraão depois que Sara morreu, casou-se com a quietura, e teve 6 filhos, e as filhas? Ninguém fala dele, porque não falava naquela época, eles queriam um rapaz ir para a guerra, para produzir e tal, então era desse jeito, porque eles tinham que defender, o negócio era bravo, hoje não é brincadeira, você imagine, há 4 mil anos atrás, como é que o povo vivia, aí diz assim, é essa, qual que é? Visitar os ófios e as viúvas, os necessitados, nas suas tribulações, e ninguém faz isso pessoal, é difícil um casal pegar e falar assim, vamos visitar para a pessoa, vamos ver como é que está, e se precisar, vamos tirar um pouquinho do nosso, que Deus vai dar mais para nós, para poder ajudar, é claro, é certo isso, mas não estão fazendo, essa é a religião verdadeira, não é aquela de farisaísmo, que, ah Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ajudei, eu te amo, eu te amo, não, vamos pensar direitinho, isso agrada a Deus, e guardar-se da corrupção do mundo, o mundo está numa corrupção desenfreada, nós temos que nos guardar dela, eu até vou apresentar para você o livro, do Steve Gallagher, aquele que escreveu no altar da idolatria sexual, ele refez o livro, colocou mais experiência dele, é Contaminados pela Babilônia, e o que eu queria falar, você que é pai, tem filho ou filha de 12 anos para cima, dá esse livro, não é um missionário, é um livro forte, no colégio, falando que é educação sexual, estão falando de maneira suja, mandando praticar, eu tenho pessoas que eu já atendi, como pastor, que a mãe trouxe, negócio bravo, não vou contar para vocês, mas tudo que aprendi no colégio, onde você aprendia, a professora disse que era gostoso, desse jeito, coisa brava pessoal, estão corrompendo as pessoas, antigamente chamavam corrupção de menor, parece que a lei mudou, eu não soube quem mudou não, mas parece que ninguém faz mais nada, mas tinha esse negócio, tinha que prender esse pessoal que fala isso, que manda fazer e que ensina, então esse livro aqui é bom, depois do culto, se aqui não tiver, você vai aqui no shopping, aqui da Dona Eliana, dali tem uma porção de coisa bonita, aí pega, leia primeiro, aprenda, e não fique achando que os seus filhos não sabem, tem uma conversa pessoal, que você vai ver se a coisa não é mais ou menos o que eu estou falando, e Deus quer liberar esse pessoal, mas vamos dar a volta à vitória agora, hoje está muito abençoado, enquanto você vai ficando de pé, maestro, põe que estimulha da mulher de 30 anos que andava com bengala, por favor. Morena, quanto tempo estava assim? Ah, tenho 30 anos. 30 anos? Tenho meu tunuzelo, pus pratinho, e eu sinto peso nas pernas. E agora? E essa bengala estava quanto tempo com ela? Eu já tenho uns 30 anos. 30 anos, então vai pessoal, olha que coisa séria pessoal, olha que coisa séria, olha só pessoal, vai Morena, vai mais, vai mais, isso, isso, você pode até correr agora Morena, corre Morena, corre Morena, corre Morena, Jesus está pensando, Jesus está operando você agora, volta Morena, corre Morena, corre Morena, corre Morena, corre, corre, que Deus está curando você. Vai para lá, você tem que dar uma corrida para você ficar boa completamente, vai, vai Morena, vai, vai, Glória a Deus, olha que coisa bonita pessoal, 30 anos. As pessoas às vezes com 30 anos de sofrimento, acho que nunca mais vai ficar bom irmão. Ah, melhorou, não é melhora, Deus deu um toquezinho, é para você fazer. Ele disse ao profeta, o que você vê na parede? Ele olhou, ah, então veja um buraco aqui, cava. Olha só como é que Deus faz, isso é para a gente aprender. Cavou e encontrou uma porta, aí encontrou uma porta, abre a porta, abriu, estava cheio de imagens pornográficas. Dois sacerdotes, olha que coisa brava. Aí, veio a lição para nós, tem que encontrar o furo, abrir, cavar, encontrar a porta, abrir, para ver o que está acontecendo. Às vezes uma coisinha que a pessoa falou demais, vamos bater um papinho aqui, vamos tal, 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 daí um pouquinho você vai ver uma coisa séria. Eu quando venho, eu digo que você vai falar comigo quando eu posso, que hoje está quase difícil de tanto compromisso. Ontem então foi um atrás do outro, mas coisas comerciais que nós estamos precisando fazer. E aí, eu pedi uma pessoa, eu falei assim, eu preciso que você digitalize um documento para mandar para mim. Isso era a hora que eu cheguei, meio dia. Aí, quando chegou de noite, cadê os documentos? Você tinha falado antes, mas com tanta gente vai lembrar documento, para mim já dei na sua mão. Aí o advogado não pôs examinar os documentos, só segunda-feira. Então, pegou, é na hora. E se deu um toquezinho, vai e vai. Você já deu a missão? Deixa eu fazer isso por você.